Fala galera que acompanha aqui o canal, quero agradecer a vocês aí de coração, vamos fazer mais um vídeo de react aqui de pedalboard E agradecer a vocês que tem enviado e participado aqui do canal, enviando a foto do board de vocês pra aparecer aqui nesse vídeo, cara Valeu mesmo a força, se não fosse vocês não teria existido esse quadro aqui no canal E se você não sabe como participar e tá interessado em participar, cara, é muito simples É só você pegar e tirar uma foto bem quadrada aí, bem iluminada do seu pedalboard e enviar pra esse endereço de e-mail que tá aparecendo na sua tela aí Envia direitinho, cuidado pra não escrever nada errado, o e-mail vai chegar e assim que ele chegar na minha caixa de e-mail lá Ele vai entrar na fila de espera, seguindo a ordem de chegada dos e-mails Então se você quer participar, quanto antes você mandar seu e-mail, antes ele vai aparecer aqui no canal Pode ficar tranquilo gente, que eu vou fazer todos os boards, não vou deixar ninguém pra trás, tá bom? Então ó, fica tranquilo se o seu não aparecer nesse vídeo Hoje a gente vai comentar 6 pedalboards aqui E vamos lá, sem enrolação, porque tem bastante coisa pra gente falar O primeiro pedalboard que vai aparecer aqui é o do Júlio Pereira, que é esse que tá aí na sua tela Já de cara, um pedalboard bem grande, bem bonitão Com pedaços topsíssimos, caríssimos E é isso aí A gente já começa com um Crybaby ali, né, no canto E esse Crybaby, ele falou pra mim no e-mail que é um Crybaby modificado pela JHS Ou seja, dá mais valor ainda pro Uauá, que já é um baita Uauá, né? Falar o que? Do lado a gente tem um afinador da Korg, um Pitch Black Um afinador caríssimo da Korg, afina com precisão e tudo mais Depois a gente tem ali um clone do Klon, né? Que é um pedal muito conhecido da Centauro Que é um pedal da Arker, feito pela J-Rocket Esse pedal tem bastante vídeo no YouTube aí, de review Ele é um clone bem, bem, bem baseado mesmo lá no Klon da Centauro Que é um pedal super conhecido de Overdrive Tá? Do lado a gente tem o King of Tone da Analogman Que é um pedal super caro aqui no Brasil Esse pedal tá mais de 5 mil reais É um absurdo de caro E a gente tem dois pedais ali de Overdrives com níveis de ganhos diferentes Então você pode usar independentemente um ou outro Ou os dois juntos Dando brilho ali pro seu som É um pedal bem gordo, bem interessante Com bastante equalizações ali pra você timbrar o seu som ali Isso já dá bastante valor pro pedal board dele Porque esse pedal é super caro Do lado a gente tem o Leviathan Fuzz da Wampler Pra quem não conhece é um Fuzz da Wampler Eu já tive um pedal da Wampler Foi o Pinacle Que é um pedal de distorção Esse Leviathan é um Fuzz Então ou seja, se você não curte Fuzz, esquece Tá? Agora se você gosta de Fuzz Ele é um bom pedal pra você pesquisar Ele consegue chegar níveis ali tão baixos de Overdrive Que pode até funcionar como um Overdrive Overdrive não Níveis tão baixos de ganho de Fuzz Ele pode até funcionar como um Overdrive Sabendo equalizar, é claro Mas também ele tem níveis ali de Fuzz Bem boladão, bem rasgadão Pra quem curte esse tipo de efeito aí Do lado do Leviathan Ele tem o Slow Storcion Que é um pedal de Distorcion Barra Drive ali Da Wampler também Que você consegue níveis de ganho ali Voicers de ganho ali De Overdrive Barra Distorcion É bem interessante Não é muito comum Ele já puxa mais pros agudos e médios Já não é tão muito comum assim você ouvir Mas é uma boa pedida ali De pedal e tal Se você não conhece Dá uma pesquisada aí E me diz aí depois aqui nos comentários O que você achou desse pedal Mas aí são pedais tops Tudo da gringa Tudo caro Logo do lado a gente tem o Ego Compressor Da Wampler também Que é um pedal de compressor Com vários níveis de regulagem Você tem ataque, sustento, tone, volume E o Blend Pra você regular ali no teu compressor Então pra quem gosta de compressor Ego Compressor Tem bastantes parâmetros aí Pra você equalizar Indo lá pra cima A gente tem esse JHS Do Pinguim lá Que eu esqueci o nome desse pedal Que ele é coros e vibrato São duas modulações Em um pedal só Você tem coros de um lado E vibrato do outro E aí você equaliza Conforme você quer Então pra quem gosta de coros e vibrato É um bom pedal aí Você consegue matar os dois a pau aí E com qualidade né JHS Tem uma chavezinha ali Que você escolhe coros ou vibrato E você tem ali A frequência Do seu efeito Que você quer usar Do lado Ele tem ali Um Unicorn Vibe Que é um pedal também De modulação Só que é o Vibe né Pra quem não conhece Vibe aí É uma modulação Que muita gente usa No Worship também E ele é um pedalzinho De Vibe Com um tapzinho Pra você regular Ajustar o time ali Do efeito Essa Se não me engano Essa é a versão 1 Desse pedal tá Hoje em dia Já tem a versão 2 Que ele é menorzinho E tal Tudo mais Do lado a gente tem O Flint da Strymon Que é um pedal de Reverb barra trêmulo Né Você tem dois Dois efeitos ali Em um pedal só Bastante conhecido aí também Muita gente usa Você tem reverb e trêmulo ali Também são efeitos Pra quem gosta Ou seja No pedal board dele Se você for ver Nessa de ter Pedal com dois efeitos Você tem Ele tem Coros Vibrato Vibe Trêmulo Reverb Enfim Bastante coisa né Bastante Gamas de efeito E por último ali Ele tem um timeline Que é o delay aí Sonho da rapaziada Que gosta aí De o chip Que curte bastante Que gosta de um bom delay O timeline é esse cara aí Ele vai te responder Com qualidade Precisão É caro tá É caro Mas é um baita delay É um baita delay Então é isso aí Júlio Obrigado por você ter mandado A foto do seu pedal board Muito bonito Eu recebi um segundo e-mail Seu parte dois Eu não sei se é uma atualização Desse board Se for Depois você me fala Aqui nos comentários Que aí eu trago ele No próximo vídeo aí A atualização desse board Com pedaço Eu vi lá Que tem pedaço diferente Mas não dava pra falar Dos dois agora Senão Ia perder muito tempo aqui Então se for Eu trago ele no próximo vídeo Valeu Valeu então A gente agora vai passar Pro próximo board Que é o board Do Nicholas Stewart Eu acho que é assim que fala Nicholas Stewart Eu acho Que é esse pedal board Que tá vendo aí Bem mais Como é que eu vou dizer Mais Compacto né Digamos assim Mais fácil de carregar E mais Simples né De falar Aqui Vamos começar aqui Deixa eu só Achar aqui As informações Que ele me passou Aqui A gente tem de cara ali Um afinador Politune Padrãozão Todo mundo já conhece Já sabe como é que é Depois a gente tem O Fuzz Cactus Da Pink Snow Que é a marca nacional Aqui pra quem não conhece Eu por exemplo Não conhecia Eu tô lendo aqui As informações Que ele me mandou No e-mail Eu não conhecia Essa marca Cactus Fuzz É Um pedal bem colorido Bem diferente Eu nunca tinha visto Realmente esse pedal Me chamou a atenção Depois eu vou ver Se tem até vídeo No YouTube Review dele Porque eu realmente Não conheço Depois ele tem ali No meio Um Awa da Vox O V846 HW Que é um pedal De Vox Que é o Que briga lá Diretamente com o Crybaby Quem gosta do Crybaby Não curte muito esse Vox Quem gosta desse Vox Não curte muito o Crybaby Então tem as duas Linhas ali Depois a gente tem Dois pedais Da Colateral FX Que é o Clone Que é esse que você tá vendo Aí É Preto Com os Knobbs marrons ali É Baseado no Clone Que é o Overdrive Da Centauro Depois a gente tem O Colateral FX KOT Não sei Que pedais são esses Que Que ele colocou aqui Que é esse vinho aí Que você tem dois Overdrives Eu acredito que seja dois Overdrives Mas eu não sei realmente Que Overdrive é esse Eu não conheço esse pedal Depois eu vou até pesquisar Pra saber Como é que ele é Depois a gente tem O Dart Effect Time Theory Teoria Delay né Que é esse Esse azulzinho aí Time Theory Da Dart Effect Que é um delayzinho Nacional também Pra quem Quer investir Gastar pouco aí Pro produto nacional Vale muito a pena Da Dart Effect É esse pedal azulzinho Que tá aparecendo aí na foto Depois a gente tem O Velouria Velouria FX Nacional também Segundo aqui no e-mail Spice Odite Que é um multi-efeito Mano Faço a mínima ideia De como é esse pedal Space Odite É uma parada assim Não sei nem pronunciar Nunca vi esse pedal Aqui no canal Primeira vez que tá aparecendo Não tenho ideia do que ele faz Depois eu vou até dar uma pesquisada Pra ver O que ele faz Mas interessante Que o Nicolas Colocou bastante pedal Assim nacional Eu gosto bastante Valorizo muito O mercado nacional Pra incentivar Sempre é bom Então Nicolas Obrigado você ter mandado a foto Seu pedal board Tá muito maneiro Curti bastante Depois eu vou dar uma pesquisada Aqui nesses pedais Que você trouxe pra gente Aqui no canal Valeu mesmo E agora a gente vai comentar O próximo pedal board Que é o do Rogério Moreira Que é esse que tá aparecendo Na sua tela aí A gente começa lá Com o afinador Kyler O X-Kyler Da Janine Se eu não me engano Acho que é da Janine Um afinadorzinho padrão ali Depois embaixo A gente tem um compressor E sustento Da Landscape Que é um dos pedais Da Landscape De primeira linha Da Landscape Lá Dez anos atrás Até mais Acho que tem até mais Tempo do que isso Ele é lançado Bastante tempo Da linha da Landscape É um compressorzinho Depois tem ali Um Tom Clean Eu não sei quem fabricou Esse pedal Não conheço Mas pela Pela cara do pedal Pelos Knobbs Que ele tá usando E pela cor E a chavezinha Mano Isso aqui é um Morning Glove Eu acredito Não sei se é Mas pela cara aqui Tá caguetando Depois ele tem ali do lado Um Tube Drive Da Furman Que é um pedal Também bastante conhecido Nacionalmente Que faz bastante sucesso Muita gente usa Essa é a versão Mais atual Do Tube Drive Da Furman Depois do lado Ele tem um pedal De booster Com um Knobb de level Ali Eu não faço a mínima ideia Também de quem Da onde seja esse pedal Não sei se é da Furman Eu não conheço Realmente eu não conheço Mas é um booster clean Acredito que eu Que seja um booster clean Depois ele tem Mais um pedal Da linha Da X-Kyler Da Janine Que é um Chorus Se eu não me engano É um Chorus Um Chorus bem vintage Bastante gente usa também Passando lá pra cima Ele tem um Echo Delay Da Landscape Mesma linha Desse compressor aí Lançados na mesma época Echo Delay Que é um pedalzinho De delay Bem interessante Da Landscape Também Se encontra fácil No mercado de usados Depois a gente tem O Snake Bite Da Kaline Que é um Reverb Também nunca testei Esse pedal Não sei se é interessante Se é bom Mas é um Reverb Kaline Eu uso o Pure Sky Da Kaline A galera que acompanha aí Sabe que eu uso E por último ali Ele tem o Joyo American Que é um É um preamp ali Um simulador de amplificador Seu nome ainda ganha É um Fender Deluxe Tá Então é isso aí Pedal Borde bem interessante Pedazinho bem interessante Rogério Obrigado por você ter mandado De coração a foto Do seu Borde Tá muito legal Curti bastante aqui E agora sem enrolar Vamos pro próximo Borde Que é o Borde Do Jackson Estefan Não sei se é assim Pronuncia Jackson Ou Jackson Sei lá Não sei E a gente começa Lá em cima Com um afinador Da Dario Nunca vi esse afinador Parece até um celular Aqueles celulares antigos Lembra bastante Ali a cara de um celular Diferente Nunca vi esse afinador Depois a gente tem Um compressor da Furman Que também É o mesmo compressor Daquela Da linha antiga Da Furman Só que agora na versão Mais atualizada Com os Knobbs ali Diferentes Uma caixinha mais Bonita Uma arte melhorada Ali na caixa do pedal Do lado A gente tem O Iridium Da Strymon Mano Esse pedal aqui É caríssimo É um IR É um IR Loader Ele carrega Impulse response Ali você consegue Colocar simulações De gabinete De caixa Preamp Você consegue Colocar um Fender Um Vox Um Fender Deluxe Sei lá Um 5150 Um Mesa Bug O que você quiser Ele carrega ali O impulse response É um pedal topzão Para quem toca em linha Depois a gente tem Ali embaixo É um pedalzinho Da Kaline Também de distorção É distorção Na verdade Eles são dois Overdrives Que você pode usar Independente Ou somando juntos Que é o Brigate Brigate Sei lá Não sei se assim Pronuncia Que é da Kaline Mesma empresa Que eu uso Por Sky Que é aquele Outro pedal Que a gente viu ali Então Kaline Está aparecendo Bastante É um pedal chinês Então Eu vi um vídeo Desse pedal aqui Já Assim É interessante Digamos assim Eu não sei Qual o valor De mercado dele Mas Me chamou um pouco A atenção Esse pedal aqui E por último Ali Ele tem O Timeline Que a galera Sempre usa Bastante Tem sempre É O Timeline É fora do normal Esse delay Ele é sensacional Ele é bonitão Para quem gosta de delay Quer investir bem É o Timeline Ele cumpre muito bem Os seus papel E tem um sonho Excepcional Aí você pergunta Antes Então por que você usava O Boss DD500 Porque eu prefiro A tela do Boss DD500 Onde me dá O tempo A figura rítmica Eu consigo colocar Os nomes grandão A tela mais bonita Mas facilita Eu visualizar E o delay DD500 Não me deixa na mão É um super delay Um baita delay Não fica para trás Não Então é isso aí Jackson Obrigado por você ter Mandado a foto Do seu pedalboard Valeu por participar Aqui do canal De verdade De coração Tamo junto E agora a gente E agora a gente vai Para o próximo pedalboard Que é o do Thiago Lá de Maringá Que mandou essa foto Do pedalboard dele CrationFG Eu já tive um pedalboard Dessa empresa Há muitos anos atrás Eu acho que no meu vídeo De pedalboard 2015 Eu estava com esse pedalboard Aí Onde eu botei um LED Zinho Zinho embaixo Enfim Vamos lá Ele tem aqui logo de cara O Morning Glory Se não me engano É a versão 3 ou 4 Que tem esse Esse switch vermelho Onde você dá uma pisada E você aciona Tipo um boosterzinho Ele dá uma aquecida Mas um ganho a mais No pedal Uma voicer diferente No Morning Glory Depois ele tem O Head Dirt Dirt Não sei pronunciar Que é o Overdrive Eu sinceramente Não conheço esse pedal E procurei também Não pesquisar Para também não Ficar boicotando Aqui a parada Então não sei Não sei muito dizer Sobre esse Overdrive Aqui Depois ele tem O Direct Drive Esse aqui eu conheço Da Barbie Electronics É bem conhecido Ele é uma variação De Tube Screamer Melhorada Digamos assim Melhorada Tem umas equalizações Legal Um pedalzinho Bem gordinho Bem cremoso Digamos assim Eu gosto bastante dele Depois do lado Ele tem a HX Stomp Certamente ele está ali Simulando o amplificador IR E algumas modulações Que ele não tem Aqui no board Que HX está aí Para isso Em cima ele tem O casal Que nunca se separa Quando a galera Normalmente gosta De comprar os dois juntos Que é o Timeline E o Big Sky Que são Dois caixas De uma de reverb E outra de delay No seu nível Mais topzão Você tem um dos melhores Delays do mercado E um dos melhores Reverb do mercado Ali Casado Junto da Strymer Então é bem simples Um pedal board Bem pequeno Depois ele tem um switch Ali Para controlar Provavelmente HX Para subir Descer bancos Ou cenas Que ele grave Ali na HX É bem tranquilo Porque quando você tem HX Você reduz bastante As coisas no board O board consegue ficar Bem menor E consegue ter Bastante variação de efeito Então Thiago Valeu aí Para você ter mandado A foto do board Obrigado aí Parabéns O board está bonitão Essa HX branca É top demais Cara Eu acho muito bonita Eu só não comprei a branca Porque cara Branco com o tempo Fica amarelo Eu sujo Betamão É Enfim É complicado E agora a gente vai Para o último pedal board Aqui Desse vídeo Que é o do Jonathan Richard Que é esse que você está vendo Aí na sua tela A gente começa aqui embaixo Um pedal de volume Barra Uauá Da Joio Tá Que é bem Bem conhecido aí Você encontra esse pedal Num preço interessantíssimo Aqui no mercado Você acha aí no mercado livre Ou no LX Aí 600 reais 650 E é um volume Uauá Lembrando Que ele faz os dois Então Por isso esse valor Do lado ele tem o Morning Glory ali Que provavelmente é um clone Eu não sei quem fez esse clone Não sei se é JoyFX DMT Enfim É um clone do Morning Glory Que é um overdrive De primeiro estágio Muito conhecido aí Na galera do Orchip Depois ele tem ali O 1971 Que é exatamente O mesmo pedal que eu tenho Que é um pedal De distorção aí Baseado nesse pedal aí É um pedal gringo também Se você colocar 1981 pedal Você vai achar lá no YouTube A qual pedal ele se refere Ele também Muitas vezes é baseado Dependendo Se ele mandou fazer ou não Ele às vezes Ele faz lá Ele faz lá baseado no hatch Para quem conhece Que é uma distorção Bem conhecida Ele é um pedal de distorção Ele tem níveis Interessantíssimos Se você nunca viu Eu tenho um review Desse pedal aqui no canal Vou colocar aqui no card Desse vídeo Se eu esquecer de colocar No card É só você colocar aí 1981 JoyFX Anderson Fonseca Que você vai achar No YouTube Esse vídeo Do lado ele tem O Hall of Fame Da Eletra Harmonix Eletra Harmonix não Da TC Eletronic Que é um reverb Também bem conhecido Ali com alguns modos De reverb interessante Como Plate Spring reverb Hall reverb Room reverb Gate Enfim Vários modos de reverb Ali É um reverbzinho Bem conhecido E ótimo custo-benefício Ele é bem Não é tão caro Digamos assim Lá em cima Ele tem um Politune versão 2 Que é a versão mais atualizada A telazinha um pouquinho Mais larga Depois ele tem Um compressor da Fuma Que apareceu aqui já Nos primeiros boards Lá Que é um compressorzinho Da versão mais atual Da Fuma Do lado ele tem O Tube Drive Lembra que eu falei Que aquele Tube Drive Que apareceu no outro board Era a versão mais atual? Então Esse Tube Drive aqui dele É a versão intermediária Tá ali entre o meio Entre a primeira E a mais atual Esse aqui ali é do meio Que ela já é atualizada Comparado a primeira versão Que foi lançada Mas não é a mais atual Que é aquela do board Que apareceu anteriormente Não sei se ficou confuso Mas é isso aí Então o Tube Drive É uma variação de Tube Screamin Pra quem não conhece É um ótimo pedal de overdrive Nacional E por último ali Ele tem o aclamado DD500 Que eu tive por muito tempo Sinto saudades dele Mas Como eu tenho HX Não faz sentido Eu ter ele ali junto Eu achei melhor Reduzir E tirei o Boss DD500 Então É um pedal de delay Sensacional Você consegue usar Até dois delays Se você não sabe fazer isso Eu tenho um vídeo aqui no YouTube Falando E ensinando isso É só você procurar Dois delays Boss DD500 Só se for você Que você vai achar esse vídeo aí Onde eu ensino a fazer essas coisas Tem bastante vídeo meu aí Do DD500 Eu fiz bastante conteúdo com ele Então Jonathan Obrigado aí por você ter mandado Gostei pra caramba do seu board Valeu por participar aqui do quadro Quero agradecer a todos Que mandaram o e-mail aqui De coração Valeu mesmo Semana que vem Terça-feira À 11 horas Estamos aqui de novo Pra mais board comentar E é isso aí Não esquece de mandar fotos de vocês Se você ficou quieto ao final Se inscreve aí Deixa like E comenta aí Fala alguma coisa aí Se você curtiu Se você não gostou Adicione informações aí Pra gente aí no canal Então valeu galera Tamo junto Até semana que vem Tchau